Humildemente, aqui resta um poema que eu fiz de coração, mostrando a realidade sempre com muita sinceridade. Nesse mundo louco, querer viver uma vida normal acaba se tornando uma loucura. É muita gente suja falando em verdades e vivendo uma vida de mentira. É incrível como as pessoas têm facilidade de praticar maldade, usando as ferramentas de um covarde, chamada falsidade, desumanidade e falta de humildade. Na televisão, a gente só consegue ver um pouco do resumo que está o mundo se expandindo, uma palavra chamada maldade. Mas calma, não queira se contaminar com essas pragas. Procure fazer sua parte, plantando a verdade, praticando a bondade. Faça o bem, sem olhar quem, pois é como de juditado, aqui se faz e aqui se paga. Deus abençoe. Tchau, tchau!